Aaron Carter! Aaron Carter lembra da gente Carter lá do... do What If. What If. Deve ter uma segunda temporada aqui lá, legal. . . . . . . . . É só arrumar aqui o bagulho Aqui é, né? Eu não sou cachorro, mas sou viranatã Ai, vamo lá Qual que é as de hoje? Vê Blackout Que é Colocionador Pistão Pistão Olha, eu tô com quantos modos? Dois É que todos os modos que ele pegou Eu também tava junto Olha Então eu tô na frente por causa disso Um chipmint Chipmint é 10x10? Eu joguei chipmint Eu jogo radical Só com a pistola, né? Eu tô com a pistola Eu tô com a pistola Eu tô com a pistola Eu quero você! Até o meu cara, o meu jogo pensar, a gente já morri Deixa eu juntar Eu acho que o cara está atraindo Aislação 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 O que é isso? Prazer em magro, me descanso! Vamos, vamos! A gente está em contacto. A espalda é o atento. Vamos, vamos! A gente está em contacto! Ah, cachorro, maldito! 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 Ah, cachorro! Fiquei escondidinho ali, só esperando. Ai, filha da puta! Esse cachorro tava entrando alguém e mudou-me na hora! Fiquei escondidinho ali! Fiquei escondidinho ali! Por exemplo, eu meio que tem a colisão, né? É difícil eu matar na cabeça, que você sabe! O que é isso? Eu cheguei preso na porra do tonel que tem que sair Preso na porra do tonel O que você tá saindo? O cara tá atrás de mim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei Bom trabalho, bem feito Se eu ficar parado eu consigo matar mais Fiquei andando pra lembrar Na verdade esses mapas eu fico só parado Só parado eu tiro Esse aqui é dólar Que gata que você quer gata? Não Não roça comigo Eu quero você Mais um Mais um Eu não gosto desse negócio de ficar capturando coisa Gente Eu joguei muito Hipmanger O único jogo controle que eu gosto Eu acho que é isso Eu acho que é isso